A minha sorte grande foi você cair do céu Viver a emoção, ganhar teu coração Pra ser feliz a vida inteira É lindo teu sorriso, lindo de seus olhos Meu anjo querubim Doce dos meus beijos, calor dos meus braços Perfume de jasmin Chegou no meu espaço, andando no pedaço Com amor que não é brincadeira Pegou, me deu um laço, lançou bem no compasso Tira o pé do chão, galera Doeira 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 Revantou Doeira Eu quero ouvir você cantar Doeira Diga Doeira Doeira Revantou Doeira Eu quero a mão batendo em cima, vem forte Doeira Eu vou ser cair do céu Minha paixão é cadeira Viver a emoção, ganhar teu coração Pra ser feliz a vida inteira É lindo teu sorriso Meu anjo querubim Doce dos meus beijos, calor dos meus braços Perfume de jasmin Chegou no meu espaço, andando no pedaço Com amor que não é brincadeira Pegou, me deu um laço Salvador Vamos deixar gravar esse som na cabeça Doeira 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 Chegou no meu espaço, andando no pedaço Com amor que não é brincadeira Pegou, me deu um laço Dançou bem no compás Que prazer E aí, galera, diz Poeira 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 Levantou poeira Eu quero ouvir mais uma vez Poeira Diz aí Poeira Levantou poeira Eu disse Levantou poeira Levantou poeira Levantou poeira Levantou poeira Levantou poeira Quero ver todo mundo Malhadinho É É